Tá tudo ali ó, a caixa ali ó, tá um pouquinho bagunçado, não repara não galera Mas tá tudo aqui ó, tá vendo? Como vocês já podem ver ó, tem muita raridade ali E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal E dessa vez galera, é um vídeo um pouco diferente Eu vou tá fazendo meio que um vlog aqui com vocês Porque pra quem não sabe, em abril eu vou tá indo viajar pra Europa Vou tá gravando muita coisa bacana lá pra vocês Vou tá gravando com o Sleep na Europa Se você não conhece o canal dele, ele mora na Irlanda É o Julio meu amigo, vou tá lá passando uma semana com ele na Irlanda Depois a gente vai pra Inglaterra e depois a gente vai pra Portugal Então eu vou tá gravando tudo pra vocês, mostrando tudo pra vocês Olha só que irado, já fiquei com água na boca Olha o videozinho que ele me mandou de uma loja que tem lá na Irlanda Que vende muita coisa de Fortnite, vende muito Funko Pop É muita coisa irada mesmo Então fiquem ligados, se você não é inscrito aqui já se inscreve no canal Se você já é inscrito aqui, ativa o sininho, deixa o seu like pra poder receber os vídeos mais novos Porque vai vir muita coisa bacana Eu tô gravando aqui de tarde no meu quarto O meu quarto aqui é de frente pra rua Então se vocês escutarem barulho de moto, barulho de carro aí Não liguem muito não, porque infelizmente eu moro na beira da rua E é triste gravar essa hora Eu gravo de madrugada, mas hoje eu resolvi estar gravando de tarde Porque eu preciso mostrar uma coisa pra vocês Que é a minha coleção de videogames Elas estão todas aqui, deixa eu abrir aqui o meu armário pra mostrar pra vocês Esse daqui é meu quarto, tá galera? O meu quarto eu vou estar fazendo depois um vídeo mostrando a evolução dele Porque antigamente era um computadorzinho bem furreca que eu tinha aqui Eu já comecei a gravar uns tutoriais E graças a vocês, graças ao feedback aí que eu comecei a receber Bastante likes, bastante inscritos que eu comecei a receber Eu fui ganhando um dinheirinho legal com o YouTube E também eu trabalhava com o meu pai E fui comprando todos esses bonecos Fui comprando um computador melhor Comprei um tecladozinho melhor Fui comprando as coisinhas, fui melhorando aí Graças ao dinheirinho do YouTube E graças a exatamente o dinheiro que eu trabalhava com o meu pai Então eu juntei alguns videogames aqui Eu tinha também uns mais novos Mas depois eu vou estar explicando pra vocês porque eu não tenho os mais novos Tá tudo ali, ó A caixa ali, ó Tá um pouquinho bagunçada, não repara não, galera Mas tá tudo aqui, ó Tá vendo? Como vocês já podem ver, ó Tem muita raridade ali Aqui também, ó Tem umas raridades, ó Tá tudo junto aqui no meu guarda-roupa Olha só lá no fundo Ver se vocês reconhecem aqueles videogames lá Eu vou estar tirando todos eles ali Vou colocar aqui Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês Porque eu tô precisando guardar eles num lugar melhor Porque como eu vou estar viajando Isso tudo aqui vai sair Eu vou estar jogando um caso de roupa fora Fora não, né, galera? Vou estar doando aí um caso de roupa Vou estar fazendo umas doações E também vou estar vendo o que eu vou precisar levar, né? Todos os documentos Tem uns documentos aqui também meio espalhados Tem algumas coisas ali que eu vou precisar levar Então eu vou estar arrumando isso tudo Vou estar tirando os videogames aqui E como eu precisava fazer isso Eu falei assim Vou estar fazendo um vídeo e mostrando todos os videogames Vou estar mostrando tudo o que eu tenho aqui Tenho também algumas coisas aqui do Guitar Hero Algumas coisas do DJ Hero Tenho um Nintendo também aqui Muito legal Então eu falei assim Vou gravar pra eles e mostrar a minha mini coleção, né? É uma mini coleção de videogames Ainda não é o que eu quero Que eu quero ter quase todos os videogames aí Se Deus quiser, se Deus permitir E eu vou gravar pra vocês E mostrar pra vocês todos esses videogames Se você reconheceu algum aí Deixa nos comentários Qual foi o que você mais jogou Qual o que você mais gostava aí Mas antes de mostrar os videogames Tem uma coisa aqui, ó Que eu quero mostrar pra vocês Que é aquele mini Macbook Que veio da Wish Que muita gente queria ver É esse daqui, ó Mini Macbookzinha Ele é um espelho, tá? Ele não serve mais nada Além de ser espelho Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Ele é bem bonitinho mesmo, ó O símbolo vem um pouquinho fora do centro Mas ele é bem bonitinho mesmo Ele tem todos os detalhezinhos ali, ó Do USB Tá vendo? Ele é bem bonitinho mesmo Ele vem aqui, ó O tecladinho também O tecladinho É igualzinho mesmo Macbook, ó Bem bonitinho mesmo E ele só é um espelhinho mesmo, ó Tá vendo? Ele só serve mesmo como um espelho Então, agora Bora pro vídeo Vou tá botando todos os videogames aqui E mostrando pra vocês Coloquei todos eles aqui, ó Tá aqui a minha guitarra Vou tá mostrando um por um aí pra vocês Não vou tá testando Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Se vocês quiserem que eu teste Eu posso tá testando um por um aí Fazendo vídeos Mostrando eles diferentes Tem que ser até abrindo, galera Se vocês quiserem ver Aqui tá a caixa do Play 3 que eu tinha Porém, galera Eu tive que vender o Play 3 e o Play 4 Vou tá mostrando aí a foto De quando eu tava com todos eles O Play 4 O Play 3 E também tava com o Xbox One Porém, eu tive que vender Por questões financeiras Mas pretendo ter eles em breve aí Mais pra frente, quem sabe Então, dentro dessa caixa aqui Dessas caixas Estão os controles Do Play 1 Do Play 2 Desse Super Nintendo aqui E também dentro dessa caixa aqui Do DJ Hero Está o meu Nintendo Wii Vou tá mostrando todos eles aí pra vocês Agora Deixa eu começar mostrando aqui pra vocês Primeiro A minha guitarra Do Guitar Hero Porque ela é a mais simplesinha Não tem caixa, não tem nada Ela é do Nintendo Wii Você coloca aqui o controle E aqui você vai jogando, né? Quem conhece aí sabe Como que se joga com ela E eu até hoje jogo De vez em quando eu encaixo ela ali Coloco o videogame E fico jogando com ela Porque é muito divertido, cara Sinceramente Eu acho que foi um dos melhores videogames aí Que já teve O Nintendo Wii Pra diversão Porque o Nintendo Wii É muito divertido E com essa guitarra aqui, cara Você passa horas jogando É muito legal mesmo Vamos então agora Passar pra mesa de DJ Eu tenho uma caixa lá A caixa é essa daqui do fundo Mas ela tá com o Nintendo Wii lá Essa mesa de DJ também É muito divertida Você coloca aqui o controle do Nintendo Wii E eu já fiz até um vídeo Onde eu virei um DJ com ela Você realmente simula um DJ Aqui você é o volumezinho Pra mudar tal Aqui também tem o especial Que você solta Esse botão que fica vermelho É muito maneiro Aqui você muda a frequência da música Muito bacana mesmo E aqui você vai passando Igual no Guitar Hero Verde, vermelho E aqui você faz um somzinho Muito bacana mesmo Se você quiser conferir Já tem vídeo dessa mesa aí No canal Vamos agora passar para Essa caixa aqui do Play 2 Que tem muita coisa aqui dentro Tem coisa até que não tem nada a ver Com o videogame Mas Temos Dois controles originais Opa Calma Dois controles originais Do Play 2 Com Sem o famoso Coisa do analógico Que é borrachinha do analógico Esse daqui tá completo Esse daqui tem até uma capinha Tá um pouquinho sujo Mas Ele tem até uma capinha De borracha Protegendo ele aqui Esse é muito raridade mesmo Todos são originais Galera Olha lá Todos são controles originais Muito bem Preservados E aqui dentro O que nós temos aqui dentro Cabos do Play 1 Aqui temos o carregador E o cabo de colocar Na televisão Ou seja Todos esses videogames Aqui que eu tenho Estão funcionando perfeitamente E eu tenho também Todos os cabos Todos os controles certinhos Deixa eu guardar aqui Ah aqui eu tenho uma revista Do Nintendo 64 São os 125 melhores jogos Para o Nintendo 64 Muito bacana mesmo Essa revista aqui Eu deixei a tela guardada aqui Porque é uma raridade E temos a casezinha Aqui do Play 1 Galera Casezinha do Play 1 Tem muito jogo aqui dentro Muito jogo Memory Card Tem muito jogo aqui mesmo Nostalgia total 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 GTA 4 para o Play 2 Sly Cooper Para quem não sabe Sly Dodô vem desse jogo aqui Que eu era viciado Por isso que é Sly Dodô E aqui tem dois Memory Cardzinhos Onde eu guardo O Save Game Do Sly Cooper Sim Estão guardados aqui E eu de vez em quando Gosto de zerar Esse jogo Bom Então vou mostrar aqui já para vocês Esse é o Play 2 Slim Que eu tenho Aqui entra os dois Memory Card Aqui os dois Controles E aqui você coloca o jogo Tá vendo Bem raridade mesmo também Aqui a fontezinha dele Esse dele já é de fonte E esse videogame aqui Cara Foi o mais vendido Cara Disparado O videogame mais vendido do mundo Esse videogame aqui Vendeu demais Muita gente ainda joga Lá na nossa loja Na nossa locadora lá Até hoje a gente vende jogo De Play 2 E esse daqui Pouca gente conhece É um peso Esse daqui Olha só Se você sabe Você deixa no comentário O que que é isso Olha só Ah ele tá Ele tá parafusado aqui Mas isso daqui solta E aqui dentro tem um HD Pra você colocar os jogos Esse daqui é muito raridade Muito raridade Play 2 tijolão Que o pessoal fala né E ele é muito lindo Cara Eu sou apaixonado nesse videogame Se vocês quiserem Por favor Queiram Que eu gravo uma série Mostrando jogos Mostrando Como que funciona Esse videogame E aqui atrás Já mostrando para vocês Eu tenho o Play 1 Esse daqui É o Play 1 Também está funcionando Perfeitamente Esse daqui é um Clássicozinho Não é um classicão Porque tem o O trambucão dele Assim também O Play 1 Trambucão Que eu sou doido Para ter Em nome de Jesus Eu vou ter um dia E tenho todos os cabos Tudo certinho também O controle Eu também tenho Deve estar ali Na caixa do De Play 3 Então já vamos Abrir aquela caixa Para a gente ver O que tem lá Aqui está a caixa Do Play 3 Eu não tenho o Play 3 Como eu disse para vocês Porque eu tive que vender Por questões financeiras Mas espero um dia ter Logo aqui de cara A gente vai ver Uma grande raridade Olha só galera O Play 3 Jailbreak Na época que lançou O desbloqueio do Play 3 Onde você gravava jogos No HD dele Eu tenho até hoje Esse desbloqueiozinho Não sei se funciona Com certeza não funciona Mas eu guardo aqui De recordação Aqui está ela Olha só Só está sem as borrachinhas Do analógico Mas É um baita controle De Play 1 galera Olha só Controlezinho De Play 1 Muito lindo mesmo Cara Eu sou apaixonado Nesse controle Olha isso Tudo funcionando Tudo bonitinho Cara Se eu ficar rico um dia Eu vou ter uma coleção Gigantesca Aqui eu tenho um controlezinho Do Super Nintendo Só que não é o original É um controlezinho pirata E USB Para a gente jogar em Mario No computador Vamos ver aqui dentro Olha essa galera Olha essa Eu vou deixar ali separadinho Para mostrar para vocês Não Não vou mostrar não Depois eu mostro junto Com o videogame Aqui Temos um controle De Master System E eu vou estar comprando ele também Se Deus quiser Em breve Um Master System Aqui tem algumas coisinhas Da China Que eu comprei Estão guardadas aqui dentro Não vou estar abrindo aqui Mas não tem mais nada De videogame aqui não É só coisinhas da China mesmo Tem um iPhonezinho velho Lá também Deixa eu já mostrar O Super Nintendo O Super Nintendo Para vocês Eu tenho umas fitas aqui Muito raridade Eu deixo até no plástico Aqui ó Para não ter problema Deixa eu mostrar para vocês Olha Que coisa linda galera Essas fitas de Super Nintendo Zelda Street Fighter Bart The Simpsons Bart Nightmare Um jogo muito famoso também E Super Star Soccer Um jogo de futebol Muito da hora O Super Nintendo está aqui Porém eu não tenho a fonte Nem o controle Mas espero comprar em breve Já vi no Mercado Livre Alguns anúncios que tem O controle com a fonte E estou doido Para comprar em breve Meu Deus Eu arrancando a fita assim Não é assim que arranca não É aqui ó Olha lá Pô tá esquecendo Douglas Mas isso aqui não é muito Da minha época não O que é mais da minha época mesmo É o Play 2 O Nintendo 64 E o Play 1 Então já vamos passar aqui Para o Nintendo 64 Deixa eu pegar a caixa dele aqui ó Essa caixa aqui Aqui dentro da caixa O que eu tenho aqui Eu tenho os controles ó Do Nintendo 64 E aqui deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês a fita Deixa eu tirar um controle só Mas eu tenho vários controles lá dentro Tá vendo Tem a caixa do iPhone 5C também ali ó Tem um controle de GameCube E outro controle desse daqui azul E olha só galera Essa fita aqui Já gravei um vídeo mostrando o 64 E já falei sobre essa fita Essa fita aqui contém todos os jogos Todos os jogos Muito bacana mesmo E aqui eu tenho duas raridades né Que são as duas fitas mais Mais raras não Mas é uma das mais Que é o Super Mario 64 E o Cruiser Noir Quem lembra aí Lembra da musiquinha Cruiser Noir Muito maneiro mesmo Tem até um negócio de televisão antiga aqui ó Que você colocava em televisão antiga Mas tá aqui o 64 Bem bonito mesmo Com a fita Com o controle ali Tudo certinho Tudo funcionando perfeitamente E aqui atrás nós temos O Nintendo Wii Que não é tão antigo Esse videogame Tá aqui o Nintendo Wii Tem todos os controles lá ó Não vou tá mostrando tudo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Mas tá aqui o videogame ó Pretão Bem bonitão Já desbloqueado também Se eu quiser jogar por USB Pen Drive aí Funciona tudo tranquilo E tem esse daqui também Que eu já fiz vídeo no canal Eu comprei na GearBest Esse videogamezinho aqui Que é tipo um Super Nintendo Que tem todos os joguinhos aqui Ele tem 500 jogos nele Na memória Porém vem um controle ruim Que deu uma quebrada Porque esse videogame aqui é legal Pra você jogar com duas pessoas Mas tá aqui Tá funcionando também E é isso aí Faltou só mostrar aqui ó O Xbox Arcade que eu tenho Esse daqui é o Xbox Arcade né Aquele antigo O Brão Primeiro que existiu Controlezinho dele aqui Tem um controle também que veio ruim Tá ali na parede ó Deu defeito Esse daqui é o Sling Tá com um HDzinho ali também Com o desbloqueio JTag E tem o Kinect aqui em cima E é isso aí galera Essa é a minha coleção de videogame Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece de se inscrever aqui no canal Que vai vir muita coisa bacana E é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri